Oi gente, pessoal! Estou aqui na cidade de Rolim de Moura, gente, uma cidade bonitinha, fazendo um pequeno vídeo aqui pra vocês E olha onde nós paramos aqui, pessoal, em frente o panelão Aqui tá minha irmã, que eu peguei uma carona com ela, dá um tchauzinho aí Olha, gente, eu vim comprar material pros meus vasos Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês tudo que eu comprei Vou dar uma pausa rapidinha aqui e mostrar a loja Gente, essa loja, ela é completa Tem de tudo aqui, meninas Eu enlouqueci É uma das maiores lojas de Rolim de Moura, gente Eu comprei alguma coisa bonita nessa loja E eu vou mostrar tudinho pra vocês Pessoal, é coisa linda, 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 linda Você encontra todos os produtos aqui na loja Panelão Pessoal, essa loja, ela é enorme Eu tô esperando o carro ali pra vir me buscar Eu não vou poder filmar muito ali, gente, por causa dos direitos autorais, tá? Mas olha a sessão Gente, é um sonho Eu comprei algumas coisinhas Mas pra entrar nessa loja, você tem que ter muito, muito, muito dinheiro Porque a mão coça, gente Gente, ela é uma quadra de ponta a ponta Essa loja dá uns 100 metros quadrados Olha, tem de tudo É uma das lojas mais completas De utensílio pra casa Olha, gente Ainda tem muito mais Eu vou até o final da loja e vou vir mostrando pra vocês, tá bom? Um videozinho bem rapidinho Do canal Vida e Arte com Cida Bueno Mostrando essa linda loja aqui Em Rolim de Moura Olha, gente Aqui é um lado da rua, tá? Ó Eu tô aqui no final da loja Agora eu vou passar Olha, lá onde tá aquela pessoa é o final É o começo da loja Gente, eu me encantei Vou filmar bem rapidinho Olha Tudo você encontra aqui Então fiz um video bem rapidinho Também vim comprar material, gente Pro meus vasos Pra pintura dos vasos em cimento Não nessa loja Mas olha Gente, é um encanto isso aqui Não venha com pouco dinheiro nessa loja Porque você pira De tanta coisa linda E agora, ó Olha lá, gente, ó Vai o tempo, vai chover E nós estamos aqui diretamente de Rolim de Moura E a nossa compra, as coisas que a gente comprou Tá ali na loja E a gente tá esperando o carro que vem nos buscar Da concessionária E nos levar de volta pra concessionária Então peguei uma carona Hoje com a minha irmã E o meu cunhado E essa é minha irmã, ó Silvana Ligou pra mim 5 horas da manhã pra eu levantar e vir pra cidade Gente Tô desde as 5 da manhã de pé Aí chegamos Já almoçamos Lá no final Na pracinha Um delicioso churrasco Agora nós vamos tomar o café da tarde, né? Você já tá com vontade de tomar o café da tarde, né? Diz um alô aí pros meus internautas E dá uma boa tarde aí pro pessoal Oi, gente Boa tarde Ó Visualiza aí Compartilha E dê um joinha pra minha irmã Ô, gente Obrigado, viu? Pois é, pessoal Então Olha, gente Eu fui lá no material de construção Logo ali em frente, ó É E, ó Comprei material Vou mostrar pra vocês aqui O que que eu comprei Pra meus artesanatos Gente Comprei corda de sisal, ó Comprei cola branca Impermeabilizante Pra minha Arte de cimento Tinta E, ó E alguns corantes E também Comprei uns utensílios Pra cabana Aqui Na Loja O panelão Vocês só vão visualizar As coisinhas Que eu comprei Aqui pra cabana Quando ela estiver pronta E eu Mostrar pra vocês Tá? Vai ser surpresa Não vou dar spoiler Olha a minha irmã Como que é bonita Como que ela tá linda Hoje De vestido De vestido Gente, eu vou dar uma pausa E essa cidade Se você tem curiosidade Aqui em Rondônia No estado de Rondônia Rolim de Moura É muito linda Tá, gente? Beijo, beijo Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau